Olá, meninas! Olá, meninas! Eu sou a Fran. Eu sou a Nina. E hoje eu vim fazer com vocês, na Nininha, um lacinho feito com seu próprio cabelo. É assim, ó. Vamos dar uma olhadinha como é lindo. Olha que perfeito que fica esse lacinho. E é ele que eu vou ensinar hoje pra vocês. É muito lindo, né, gente? Um lacinho feito com o próprio cabelo. Para fazer esse penteado, você vai precisar fazer um rabo de cavalo normal. Aí você coloca um elástico de silicone. Se você tiver da cor do seu cabelo, fica melhor. Dois grampinhos. Grampinho normal. E a primeira coisa, você faz um rabo de cavalo normal, simples. Mas como a gente pode fazer pra esse rabo de cavalo ficar super fashion? Você separa uma mechinha aqui da parte de cima do seu cabelo. Ó, separou uma mechinha, mais ou menos dessa espessura aqui, ó. Bem, bem bonito. Você pega assim. Aí você vai pegar um outro elástico de silicone, ó. E vai fazer um laço de cabelo. Como faz esse laço? Você vem aqui na parte de cima, ó. Você coloca o elástico de silicone aqui. Aí você puxa assim um gominho, tá vendo? Aí você dá uma voltinha, ó. Aí fizemos um gominho do laço, tá vendo? Aí, aqui, você vai pegar essa outra partezinha aqui, que você já separou, né? E vai fazer a mesma coisa. Vai dar a voltinha aqui, ó. E vai prender aqui no meio, formando o outro gominho do laço. Aí ficou assim. Agora, o que a gente tem que fazer é um trabalho artesanal, gente. A gente tem que ajeitar aqui com muita paciência pra ficar um lacinho bem definido, bem bonito. Aí você vai ajeitando. Você vai abrindo aqui as laterais, né? O gominho. E você vai pegar o grampinho, vai subir um pouquinho aqui o lacinho, ó. E vai prender aqui em cima. Aqui, mãe. Você vai pegar o grampinho e vai prender aqui em cima. Já coloquei o grampinho pra ele fixar, né? Um pouco mais acima. Agora, você vai esconder isso aqui que tá feio, né? Esse meio. Aí você vai pegar uma mechinha daqui do seu cabelo, ó. Se você quiser, pode colocar um pouco de gel ou de spray também, pra ficar bem certinho. Você vai pegar aqui, ó. Vai colocar aqui pra cima. Vai passar aqui pelo meio, pra fazer o meio do lacinho. E vai prender de novo com o grampinho aqui embaixo. O lacinho de cabelo ficou assim. Olha, ficou bem bonito. Dá um visual aí bem diferente ao seu rabo de cavalo, né? Um rabo de cavalo simples com esse lacinho. Fica bem legal. Gostou a meninha? Eu amei! E vocês, gostaram? E tem outros vídeos de penteados aqui no canal. Tem trança embutida, boxeadora. Tem um penteado super fácil de fazer, que fica parecendo uma coroa, sabe? Em todo o cabelo. Fica lindo. E tem um monte de penteado aí. Então, se você gosta, assiste os outros. Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau, tchau. Papai, te amo muito tchau. Sempre. Sempre.